Som de rap E a clandestina o meu cacife Elas me chamam de patife Já vem fazendo strip Arranco todas as suas clives certeiras Match begins em 3, 2, 1 Go soldier Esse mapa é mais gostosinho na moral É esse mapa é muito bom, gosto muito Gosto muito de você leãozinho Vai Trissi, vai Trissi Já morri Ah caralho, o cara matou nós dois Eu matei e morri Ah que merda Mas não foi eu que tava correndo não Aqui é habilidade feita em Marques Tá prejudicado Tá prejudicado Tá prejudicado O cara tá com sniper também, não tem como matar sniper não Todos meus anos de vida o sniper sempre morreu Sozinho Caralho mano, não é isso Minha tá destruindo Caralho eu sabia onde os inimigos estavam e eu dei um slide pra cima deles Uma mula Nossa vermelha tá bem melhor agora Ah mano, cê tava stunado velho Cê tava stunado velho Cadê o ult? Puta Lúcio Puta Lúcio Poderiam ficar todas as nossas fotos velho Caralho, tem 35 caras no corredorzinho da esquerda Ah, sniper não né, ô filho de Kenga Vamo lá Vamo lá, vou usar o RCXD gente Ah, nem é mais um carrinho Vai tomar no cu Caralho, tá difícil 2-4 Caralho, tem um carrinho aqui Vou botando Caralho, boa, matei dois Quem me ajudou aí no carrinho Eu... Caralho Minha armachine tá pronta, cuzão Caralho, sniper engraçado Caralho Ah, caralho, vamo lá UAV, bitches UAF Caralho Caralho Ah, porra, matei um Caralho, desarmachine é bom pra caralho Pior que na hora que eu tirei ele eu não aproveitei Ajuda razoável, regular Aparece Aparece Eita, cuzão, tá todo mundo aqui Caralho Falecia, que forte Eles ficam andando junto, mano Eu não sei se é bom ou ruim pra nós Mas eles tão sempre andando juntinhos Nossa, o cara daí tá no respawn de sniper, mano Sério, velho Ah, puta que coisa Ah, mano Matou os... Olha isso Caralho O cara chacinou Esse cara tava com muito vida só, velho Fiquei amaciado a carne Caralho, mano, eu acabei de entrar no jogo Eu já conheci mapa Na estrutura básica que eu quero jogar Bem da hora esse Hostile UAV above Portário Olha, tô usando melhor, hein 7 para 9, muito obrigado A puta que me pariu Level 2 Private First Class of Awesomeness Ah, agora que eu entendi o bagulho daqui Porque ele apareceu no mapa É um bagulho vermelhinho, né Be advised Hostile UAV above É... A posição não é direção É bom pra pegar É bom pegar a cara vindo nas teus costas Olha, aí você vira atirando Se buscar pra trás E você mata o maluco Fiz o louco Ah, mano, assiste o caralho Foi mal, macho Ah, puta que pariu Óbamei aqui o morto Com meu nome Ah, agora... Piada não tem mais graça Não tem mesmo Nunca teve Nunca teve, né Piada não tem graça Tem graça O CXD deploys Ele é otário E morreu quietinho Caralho, é muito fácil de pegar o CXD Eu to no quinto já, mano Nossa, double kill depois de morrer da granadinha Meu Deus Ah, agora que eu entendi o negócio do sexto sentido ali também Ele bota um quadrante do mapa em primeiro Caralho Tava indo bem no começo Agora eu to afundando o time Caralho Isso, vem atrás de mim mesmo, otário 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 Uuuh, alojera É assim... Ok, mano Ok, eu caí em um lugar que não tinha onde ficar Caralho, que bonito BOOM BITCH Nossa, muito obrigado que me salvou Caralho, é muito bonito a distância no jogo É bem bonito mesmo, caralho, mano Caralho, mano Nossa, cuzão, essa arma é muito boa, caralho Caralho Caralho, essa arma é muito boa, mano Ah, meu Fui eu Fui eu, caralho Ah, ta positivo, cuzão Me segura, ta ótimo Deixa eu ver 9 barra 12, 8 barra 12 Acho que ta bom, né Ó, vim desequilibrado Vai lá, em sério Ó, tal, errei Pô, 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 pô Pô, 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 pô Olha Dos três caras que apareciam na nossa tela